Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu mesma fiz essa calçadinha de paver e eu vou mostrar pra vocês como foi. Eu medi ali o espaço que eu queria fazer a calçada e comecei a tirar a grama. No começo eu usei algumas ferramentas de jardinagem pra tirar os cantinhos ali, que era mais difícil e fui indo. Fui fazendo as coisas no meu tempo, pegava outras ferramentas, fui usando de tudo um pouco. Hoje, pensando melhor, eu acho que eu devia ter molhado, deixado a grama bem molhadinha, porque teve um período de muito calor, muito sol e tava bem seco, bem difícil de tirar. Eu fui fazendo recortes nas laterais pra levantar a pontinha pra ficar mais fácil, mas, pensando, uma grama difícil de tirar. Parecia que tava grudada pra sempre o treino, não queria sair de jeito nenhum. Mas eu fui fazendo, não fiz tudo num dia só, eu levantava bem cedo, tirava um pouco. Depois que o sol começava a esquentar muito, daí eu dava uma parada aí pra não ter uma insolação, né? Analisando agora o vídeo que, pra postar pra vocês, eu percebi que realmente a parte mais difícil e mais cansativa foi realmente tirar a grama. O resto não foi tão difícil assim, embora eu precisei de orientação pra aprender a ver como é que era que fazia os treinos ali. Fiz alguns vídeos no YouTube, pedi ajuda pro meu marido, meu sobrinho também me ajudou. Mas, de fato, a parte mais difícil mesmo foi arrancar a grama. E, além de arrancar, tinha que deixar o mais retinho possível, não podia deixar buraco, né? Eu ali continuei carpindo e tal. Aí, eu tava tentando resolver o problema de um ralo, que tinha um ralinho ali. Então, meu marido me deu umas ideias de colocar uma tela. Aí, uma pausinha forçada pra ir pro hospital, tá? Uma mistura de insolação com outro problema de saúde, que até vou fazer um vídeo pra falar sobre o assunto, porque foi uma coisa meio complicadinha, mas vale a pena eu explicar, tá? Até mesmo pra ajudar outras pessoas. Ali, finalizando, tirei a grama, barri, e comecei já a colocar o pêveo. Colocar do meu jeito, até que meu sobrinho chegou e falou, não, você tem que usar o nível. Que nível? Tem que usar o nível. O meu sobrinho ali, ele tava me ensinando como usar o nível. Pra ficar bem certinho, não ficar uma calçada toda torta. Eu não tinha nem pensado nisso, eu só ia colocar o pêveo. Né? E eu não sabia direito como é que era. Vi no YouTube e encarei. Mas, enfim. Aí, eu já tinha feito quase uma fileira inteira. O Matheus me ajudava, puxou os pêveos lá da frente. Eu tava fazendo uma fileirinha, e meu marido tava ali do ladinho, ele não aparece no vídeo, mas ele tava ali dizendo como que eu tinha que fazer. Né? Que ele falou que tava errado, que não era daquele jeito e tal. Daí eu tirei. Tirei tudo e fui colocando de novo. Eu tava ali, muito feliz da vida. Né? Colocando o pêveo, olhando, achando tudo o máximo. Chega o seu José e diz que não era assim, que era pra começar de outro jeito, que daquele jeito não ia dar certo. E ele, como um bom mestre, me ensinando. Só na orientação ali, né? Nem o pijama tirou. Tava lá, de pijama, tentando a minha vida. Nunca acorda cedo e, de repente, eu acordo cedo pra dar palpite. Pra fazer, falar que era pra fazer de outro jeito. E eu estava plena, feliz da vida, com a minha empreita. Fazendo ali do jeito que eu achava que era, tal. Colocava o pó de pedra. A princípio, eu tinha comprado uma quantidade de pó de pedra e não deu. Porque tinha algumas partes que eram mais altas, aí tive que comprar mais, tal. E fui fazendo lá do jeito que eu achava que era. Vocês podem observar que eu colocava e tirava várias vezes, né? Por falta de experiência. E porque, talvez, eu acho que seja assim mesmo, né? Você tem que tirar, tal. Colocava o nível, eu via que tava errado. E colocava de novo. Colocava mais pó de pedra, ia acertar, batia. Porque, embora o vídeo não apareça, porque tá rapidinho, eu bati o martelo ali em cima com força, sabe? Que era pra fixar mesmo o paver no lugar que tinha que ficar. E fui. Fui fazendo ali como o José tinha me orientado. Que ele achou que era mais fácil fazer um L e continuar o L até acabar. Ali, eu acho que terminei essa parte, se eu não me engano, e retornei no dia seguinte. Mas não tenho certeza disso, mas acho que foi isso. Ali teve um cantinho que eu fiz errado. E eu só me dei conta bem depois que eu tinha feito errado. Daí, eu tive que corrigir. Que eu fazia dois paver de um sentido, dois do outro. E eu não sei por que eu fiz errado e não percebi. Eu acho que eu demorei bastante pra ver que o Ju foi meu marido até lá da janela do quarto. E daí eu corrigi. Mas eu tava ali. Tava cedo, mas o sol tava forte. O Matheus me ajudando. Daí, de vez em quando, ele falava o uso nível. E eu usava. E foi uma pausa. Tava muito calor. O Matheus resolveu lavar o teto do pergolado pra mim. E eu fui ajudar ele pra poder retornar. Pra dar uma descansadinha. Que é chato ficar fazendo uma coisa só. Aí, ó. Já tava bem adiantada. Já tinha pegado o jeito. Tava toda empolgada. Mentira. Não tava empolgada. Não tava cansada. Não havia hora de terminar. E olha que não é uma calçada grande. Mas... É da ansiedade. Você fazer alguma coisa. E querer terminar. Ver como é que vai ficar. Se vai dar certo. Porque se não desse certo, eu ia ter que tirar tudo, né? Mas como eu falei, a parte mais difícil mesmo foi carpi. Se eu tivesse que tirar mais vezes essa calçada e colocar, eu colocaria de boa. Eu até tô pensando em fazer uma lá embaixo. Se eu for fazer, eu faço um videozinho. Pra gente ver como é que vai ser. Porque lá é diferente. É descida. Então, não sei como é que vai ser. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 E finalizei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL